É uma biblioteca, vou tentar derrubar sem avançar aos poucos Capa, derrubei um Pereira Capa no outro Avança Pereira aos poucos, derrubei dois Pereira, derrubei dois Derrubei três, derrubei três, avança aos poucos Avança aos poucos, avança aos poucos Capa, derrubei de novo, derrubei de novo Derrubei, Capa no outro Derrubei mais um, vai virar clipada Vai virar clipada, caralho, respeita, virou clipada Respeita Pereira tava passando necessidade, rapaziada E a gente foi ganhar o campeonato Pra poder estudar ele, mano, graças a Deus A gente ganhou o campeonato, mano Três capas, derrubei um, derrubei um Pereira Derrubei dois, deu, 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 foi, foi Ai, 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 vai virando clipada O cara ia ter que vender o PC dele, rapaziada Pra poder Pagar a conta, mano Pô, Alan, valeu, mano, de coração mesmo Deus abençoe, velho, salvou minha vida, cara Só tenho a agradecer a você O que tinha, a todo mundo aí, tá ligado Eu não sei o que seria de mim sem vocês, não, mano A gente de vocês aí chegou dos céus, cara Cara aqui, cara aqui Derrubei o Miolão Pereira, derrubei um, tá avançando Deveu os dois, foi, foi, já era Vai, 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 só avança, só avança pra não pegar os caras lá por trás Capa, derrubei um HK, derrubei um Derrubei dois HK Pega na direita Derrubei, não, dois capos de amarelo Capa, derrubei o de amarelo O cara tava passando necessidade, mano A gente foi, ajudou ele, velho Cês não tem noção, mano Como é que foi difícil, eu nunca quis ganhar um campeonato igual esse, mano Avança pela esquerda 3K, derrubei um, Pereira, avança pela esquerda Vai, 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 vai Com garra, filho Ô, tô avançando pela esquerda 3K, derrubei, que tava salvando Minei, derrubei Ah, caramba Vai, Pereira, a sua, tá com você Vai, 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 vai Derrubei um Derrubei os dois, derrubei os dois Vai, 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 vai Vai, 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 vai